Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Pixelmon Ultra. É verdade pessoal, e hoje temos um episódio muito louco. Para começar, deixem o vosso like. É muito importante que vocês sempre deixem o vosso like, sobretudo nestas séries que, mano, esta série no caso está animal, está cada vez mais fixe. Já no último episódio conseguimos finalmente as plates suficientes para poder... As plates suficientes não, todas as plates para podermos ter a flauta. What? Já tem dois portais de Ultra. Lol. Eu fiquei aqui porque eu quero ir à dimensão Ultra e eu já vos vou explicar para quê. Pessoal, é o seguinte, vocês têm pedido muito para eu fazer uma coisa. Já vos vou explicar o que é que é. Eu agora perdi-me um bocado. Com aquele portal da dimensão Ultra. Pessoal, esta série cada vez está mais épica. No último episódio nós conseguimos então as plates para podermos fazer a flauta do Arceus. Não é fazer já... Há muita gente que ficou achando... Ah, agora já podes spawnar o Arceus. Não. Não posso spawnar o Arceus já. O que acontece? Basicamente, eu agora com as 17 plates que tenho, eu tenho que ir a um templo no deserto. Tenho que encontrar um templo no deserto que é tipo muito difícil de encontrar porque nós estamos rodeados de deserto. Estamos sempre em desertos aqui neste mundo e por acaso não há em nenhum deles um templo. Portanto vai ser bastante difícil. Mas nós temos que encontrar no deserto um templo que é o templo onde nós temos que spawnar... Onde nós temos que pôr dentro de um cálice que está lá no templo. Nós temos que pôr as 17 plates e só assim é que nós vamos conseguir a flauta. Onde nós vamos ter que ir numa Extreme Hills Biome. Num biome Extreme Hills. Para poder utilizar a flauta e aí sim spawnar o Arceus. Ainda falta muita coisa. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Ok, eu preciso fazer baús. Deixem-me só fazer aqui uns baús. Porquê? Porque vocês disseram-me para eu fazer uma coisa pessoal. Vocês pediram-me para eu ir à dimensão ultra fazer matar shulkers. Ok? Matar os shulkers que estavam lá. Que havia bué das shulkers lá e eu fui burro e não matei. Porquê? Porque eu não sou ainda da geração dos shulkers. Estão a entender? Tipo, quando os shulkers foram adicionados ao Minecraft, mesmo normal. Eu já não jogava muito Minecraft. O pouco que eu jogava, jogava mesmo mods. Jogava pixelmão e não sei o que. Então nunca utilizei os shulkers para nada. E eu esqueci-me completamente que o shulker serve para uma coisa em específico. Basicamente o shulker agora serve... Agora não. O shulker passou a servir para nós podermos fazer um baú que funciona como um ender... Como um ender chest. É tipo... É como se fosse uma mochila que nós podemos levar. Mas nós temos que ter baús. Depois termos... A casca do shulker. Duas cascas de shulker. Pomos duas juntas com um baú numa crafting table. E aí sim teremos então uma shulker box. E essa shulker box nós podemos pô-la no chão. Pôr todas as coisas lá dentro. Parti-la e ficamos com ela. E temos um monte de materiais. E isso é muito útil, mano. E eu recebi aqui um monte de mensagens. Espera aí. Calma. Ok. Pronto. Eu depois respondo as mensagens. Vamos lá então. Deixa-me vir aqui à dimensão do flygun. Do flygun. Dos ultras. E dos ultra beasts. E vamos então entrar aqui na dimensãozinha. Pronto. Entramos então aqui na nossa dimensão ultra. Agora eu vou ter que sair e voltar a entrar no servidor. Porque isto vai lagar muito. Espera aí. Já vamos lá de uma vez sair. Porque isto vai lagar-se imenso. E não vale a pena eu estar aqui à espera. Porque já sei como é que funciona. Se eu sair e voltar a entrar. Ele vai carregar bem. Eu agora vou ficar bugado no chão. Vai acontecer um monte de coisas. É meio chato. Deixa-me ver. Se eu não fiquei bugado no chão. Não me parece. Nossa senhora. Que lag, mano. Eu estou a lagar muito, mano. Ok. Acho que já está. Nossa senhora. Nossa senhora. Bem. Eu acho que eu estou num lugar bem diferente do habitual. Vocês já perceberam. Já puderam perceber que aqui não spawnam lá muitos lendários. Não é? Ok. Spawnam lendários. Ok. Spawnam coisas. Mas. Pelos vistos não spawnamos sempre no mesmo lugar. Afinal. Tem aqui a mesma. A mesma nether coisas. Tem o viriziano. Sempre spawna por aqui perto. Tem ali um pokémon estranho. Deixa-me ver o qual é que é. Deixa-me ver. Pessoal. No episódio de hoje. Depois de nós fazermos isto que estamos a fazer agora. Que é irmos à procura de fazermos uma shulker box. Uma ou duas shulker box. Nós vamos à procura do necrozma. Este episódio vai ser em busca do necrozma. Vocês têm pedido muito. Mas tipo muito. Mas tipo muito. Para eu ir atrás do necrozma. Para depois como eu tenho o cosmog. E vou ter o solgaleo. O solgálio. Whatever. Poder no futuro vir a fazer o ultra necrozma. Juntando o solgálio e o necrozma. Ia ser brutal. Isso ia. Isso é verdade. Bom. Eu preciso de encontrar agora aquelas coisinhas. Que estão sempre à toa. O que é isto? Isto é um toxicroak. Oh. Um toxicroak. Eu acho que ele evolui para um pokémon muito afix. Se não me engano. Deixa-me ver se eu encontro por aqui. Já de uma vez rápido. Uma daquelas construções. Está ali. E estas construções perto do spawn. Eu acho que eu não explorei. Então. Se calhar vamos ter baús também para explorar. Isso é bom. Vamos lá. Vou. Vou. Epa. Epa. Pa. Ok. Estamos então aqui já a descer. Vamos então entrar. Nesta nossa querida amiga. E ver se temos alguma coisa decente. Né. Se é que tem alguma coisa decente. Se é que já não exploramos. Vamos lá ver. Baúls. 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 É. Estas já foram exploradas. Ok. Mas pronto. Mas temos aqui shulkers. E nós podemos já matá-los. Ou shulkers. Eu não sei como é que lhe podemos falar. Espera aí. Deixa eu ver. Vai. Assim. 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 Matamos um. Conseguimos uma casca de shulker. Mano. É muito chato matar shulkers aqui. Meu Deus. Vejam só. What? Fez dispawn? Mentira. Ah mano. Tu estás a gozar. Não estás? Eu preciso matar mais shulkers. Eles não podem estar a fazer dispawn. Não é? Eles não podem estar a fazer dispawn. Senão assim também complica a minha vida. Deixa eu ver. Olha. Eu tenho aqui outro. Vamos lá. Matamos mais um. Conseguimos aqui a nossa terceira casca. Só precisamos de mais uma casca. Está bem? Vamos lá. É vir para aqui. E é vir para esta. Pronto. Agora sim. E está feito. A nossa exploração. Dos shulkers. Mentira. Que não me deu nada. Esse shulker. E não temos mais shulkers aqui? Ah. Temos sim. Temos sim. Está aqui um. Esta é a minha última salvação pessoal. E aí. Matei. Pronto. Conseguimos os materiais. Temos quatro. Quatro coisinhas. Olha. Tinha mais um shulker lá em cima. Mas só. Só tinha esse. Pronto. Vamos lá então. Deixar aqui a nossa torre. Já não precisamos estar aqui. Vamos embora. Vamos embora. Simbora. Simbora. Vamos lá. Ah. Também tinha shulkers aqui fora. Eu queria matar o Garchomp. Mano. Eu tenho que conseguir matar este Garchomp. Mano. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Agora que estamos um bocadinho mais treinados. Eu vou tentar matar o Garchomp. O Garchomp. Espera aí. Z-Power. 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 Vamos lá. Tectonic Rage. Eu não sei se vai funcionar ou não. Mas vamos lá experimentar. Ei. Utilizou o Dig. Mano. Perdi o Z-Power. Mano. Morri de um Digzão. Mano. Levei uma Digzada na cara. Bem. Magic Leaf. Aguenta Celebi. Aguenta Celebi. Realmente Nigga. Só tiraste isso de vida. Na sério. Eu não consigo pessoal. Não consigo mesmo matar um destes gajos. É impossível. Não tenho força. Para batalhar contra ele. Hidden Head. E aí o bicho. Battle. Pronto. Está feito. Deixem-me ver se eu consigo já fazer aqui. Na nossa. Na nossa coisinha. Fazer aqui. Não. Não dá. Tem que ser Minecraft Integra. Pronto. Ok. Acho que estamos bem. Pronto. Acho que estamos tipo. Já acabamos aquilo que nós queríamos fazer aqui. Por enquanto. Não é? Porque. Na realidade. Nós podíamos tentar matar esses bosses. Mas não estamos a conseguir. Até hoje. Não conseguir matar a porcaria de um Garchomp. Mano. A porcaria de um boss Garchomp. Que é para podermos ter a Garchomite. Garchomite. Mano. Poké Heal. Poké Heal. Pronto. Vamos lá então. Só experimentar. Batalhar contra este. Mais uma vez. Que não os dig. Ao. Toma. Toma. Não mata. Não mata. Não mata. Mano. Mano. Era lindo. Era lindo. Eu conseguir batalhar contra esse Garchomp. E matá-lo. Mano. Ia ser lindo. Mega Evolution. Manda-lhe um. Um. Um Blaze Kick. Pronto. Não faz mal. Mesmo que não tire lá muita vida. Não faz mal. Vamos lá ver. Mano. Por favor. Mata a porcaria de um Garchomp. Por primeira vez na história. Mano. Por primeira vez na tua vida. Mata. Au. Boa. Não tirou. É. Não tirou lá muita vida. Mas pronto. Mas já ajudou. Flare Blitz. Au. Agora. Celebi. Talvez. Prr. 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 Dragon Claw. Não. Earth Power. Earth Quake. Earth Quake. Isso era se aguentasse. Se não aguentasse. Vai ser meio complicado. Iron Head. Bicharro também morreu que nem bosta. Acabou a minha vida. Teleporte. Prr. Ai mano. Como assim eu não consigo matar a porcaria de um Garchomp mano. Pessoal, eu já sei onde é que spawnam os necrosmas, tá? Não se preocupem. Que eu já sei exatamente aonde procurar. Mano, eu não vou desistir. Não vou desistir de te matar, mano. Desculpa lá. Não vou mesmo desistir. Eu tenho que te dar críticos, mano. Filha da mãe, mano. Que filha da mãe. A sério. Eu não posso desistir, mano. Não posso mesmo desistir, vai. Tectonic Rage, por favor, dá crítico, mano. Crítico, mano. Não é isso. Aguentei mais um bocadinho, viva. Falha o ataque. Guard, chomp. Guard, chomp. Falha o ataque. Guard, chomp. Guard, chomp. Guard, chomp. Falha o ataque. Olha, aquele é um boss legendary. Se calhar conseguíamos matar. Deixem-me experimentar utilizar uma Dewater. Só mesmo para ver quanta vida é que tira. Não. O Earthquake tira mais. Agora é que tu falhas o ataque. Agora. Nossa senhora. Ai, mano. Guard, chomp. Caraca. Vamos lá, então, batalhar contra este aqui. E vamos lá experimentar. Ver se temos sorte de não morrer. Se temos sorte de matar. Ou de, sei lá. De aguentar mais um bocadinho, né. E conseguir matar este legendary. Porque legendary era útil, mano. Matar. Era muito útil matar. Ah, blaziken. Vai. Vou ter que ir doendo. Ahm. Brave Bird. Au. B-Sharp. Iron Head. Boa! Gun da vida que tiraste. Impressionante. Fico tão impressionado. Falhou? Boa! Mano, será? Ah, vou conseguir matá-lo. Não me consegue atacar, pessoal. Eu tenho metade da vida dele. Eu tenho metade do nível dele. Ele não me consegue atacar, mano. Espera aí. Eu tenho que ver. O que é que diz? Confusion. Ah, não me afeta. Ok. Ele utiliza o Confusion. Agora, disable. Isso já funciona. Ele está a tentar sempre utilizar Confusion. Ou não tem mais ataques. Ou lá está. Pode ser meio burrinho. Está a utilizar sempre o mesmo ataque. Vai morrer na mesma. É o que interessa. É o que interessa. Quer dizer, acho eu, né? Não vai ser que agora do nada utiliza mais um ataque à toa. E mata-me. Vai. Agora temos o Night Slash desbloqueado. Eia, não estou a tirar vida nenhuma agora. Está quase no fim. Já não tira vida nenhuma. Growl. Ok. Já sabemos três ataques dele. Disable, Growl, Confusion e mais algum. Porque eu não sei bem o que é. Deixa eu ver. Disable. Outra vez. Usou-me o Disable, filha da mãe. Vamos lá. Outra vez. Core Enforcer. Vamos matá-lo, mano. Muito fácil. Ai, We Draw. Ok. O gajo não tem ataques nenhuns. Conseguimos matar o boss e ganhamos uma Adamant Orb. Para podermos spawnar mais uma vez o Dialga. Meu Deus. Para que isso? Para que? Não era necessário. Ai, Poké Hill. Vamos só tentar mais uma vez agora batalhar contra este Garchomp. Por favor. Nossa, que eu levo logo com um ganho da ponta pé, mano. Meu Deus. Eu nem sei onde me enfiar, mano. Nossa Senhora. Ancient Power. Eu levo logo. Não, não caga nisso. Não dá. Não dá mesmo, mano. Ou eu fico logo com Pokémons bons ou eu estou lixado. Aquilo eu consigo. Este eu consigo. Se bem que eu não preciso estar a matar muitos bosses, né? Eu já tenho praticamente tudo. Aquilo que eu precisava dos bosses. A não ser o Necronium Z. Eu preciso de um Necronium Z. E ganhamos um Fightinium Z. Ok. Pronto. Pá. Ok. Já percebemos que não precisamos de matar especificamente alguns bosses. Tipo, eu quero matar o Garchomp porque eu sei que eu preciso da Garchompite. Acho que é assim que se chama. Ou Garchompite. Sei lá. Ou Garchompite. Não sei como é que é. Bom. Vamos lá então voltar para a outra dimensão, pessoal. Porque não vale a pena nós andarmos aqui já. Pessoal, quer boé que eu me mantenha aqui na dimensão dos Ultras. Mas não tem muito sentido. Tipo, na minha opinião. Por que é que eu utilizei o Zipa? Ainda bem que eu usei. Ainda bem que eu usei. Ancient Power. Será que tira a vida? Nossa. Night Slash. Aguenta, Bichar. Boa. Mano. Que bosta. Eu não acredito que ele não vai morrer, mano. Eu não acredito que eu não vou conseguir matá-lo, mano. Ai, o quê? Ai, o quê? Peraí. Não, não, não. O que é que eu vou fazer com o Cosmog? Não vou fazer nada. Peraí. Não acredito nisto, mano. Au. Ok. Boa. Ah, agora sim. Agora sim já foi. Agora sim já foi. Pronto. Matamos. Level 67. Ganhamos um Banatite. E ganhamos uma Splash Plate. Mais uma, né? Já tínhamos essa Splate. Pronto. Está tudo. Olha. Um Boss Legendary. Eu estou a tentar matar mais do que tudo para ver se aparece uma Master Ball, né? Porque do resto... Porque assim utilizámos no Necrozmo. Mas pronto. Z-Power. Tectonic Rage. Pronto. Matamos já direto. Rare Candy. Tapu Niumzi. O Tapu Niumzi é para os Tapos. Se não me engano, né? Para o Tapu Lele. Tapu Fini. Tapu Bulo. Tapu Coco. Vou tapu Cocó. Opa. Mano, aqui é bom por causa de que tem um Larvesta ali que eu vou capturar. Tem um Larvesta aqui para termos um Volcaronas. 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 Por que que eu entrei em batalha? Tipo, que eu vou tirar muita vida. Espera. Espera aí. Dragon Claw. Eia! Matei o Larvesta. Feito o burro. Pelo amor de... A culpa é deste Rondum. A culpa é dele. Entende? A culpa é do Rondum. Eu vou matar este Rondum mesmo. Vou destruí-lo. Vou destruir a... Mano! Vou destruir a vida dele, pessoal. Z-Power Tectonic Rage. Au. Esqueci-me da Poké Hill. E aí, calma. Z-Power Tectonic Rage. Agora já ataca-me primeiro, filha da mãe. Falhei o ataque? Estás a brincar? Por que que eu falhei o ataque? Ah! Não acredito, mano. Eu não acredito. Espera aí. Calma, 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 calma. Calma. Vem cá. Earthquake. Ok. Agora não falhei. Deixa-me atacar. Earthquake outra vez. Falhei o ataque. Ah! Isto é roubado, mano. Isto é roubado. Vai para o caraças. Não, não, não. Não me venhas com histórias. Desculpa. Não me venhas com histórias. Está a ser mesmo roubado agora. Está a ser mesmo roubadinho. Agora quanta aposta que você não ataca? Ah! Matei de um ataque agora. Filha da mãe, mano. Rare Candy. Ganhamos um Super Repel. Ok. Pessoal! Nossa Senhora! Não param de spawnar! Eu mato um, spawn a outro. Z Power, Tectonic Rage. Não morreu. Ui! 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 Earthquake. Pronto, matamos. Ganhamos então um Marchadium Z. Mais um Rare Candy. Está feito. Muddy Water. Mata esse também. Tropol. Pronto. Está feito. Ok. Agora sim. Vamos dar barra aqui já sem ver. Porque se não se ponham outros e eu vou querer matar também. Pronto. Ok. Voltamos então aqui para a nossa dimensãozinha. Estamos de volta. E agora sim, pessoal. Vamos lá fazer aqui as nossas caixas de Shulker. Assim. Shulker Boxes. Temos então duas Purple Shulker Boxes. E de certeza que eu devo ter por aqui alguma coisinha que se calhar dê uma cor. Ah! Vocês disseram, pessoal. Que esta Prison Bottle é só nada mais e nada menos do que a cena que eu precisava para transformar um Rupa. Se eu tiver o Rupa em pequenino, transformá-lo no Rupa gigante. Então já podemos capturar o Rupa também. Nossa Senhora. Ok. Guardamos aqui isto. Eia. Não dá para guardar estes. Rare Candies ali. Adamantor. Banetite também não dá para guardar. Duskstone Shard é aqui. Deixa-me ver o que é que eu posso tirar daqui. Se calhar a Lemonade. Lemonade. Lemon-lemonade. Lemonade. Lemon-lemonade. Deixa-me ver o que é que eu posso tirar por aqui. Por aqui. Se calhar vou tirar os TMs. E pô-los noutro baú. E os Rare Candies. E também pô-los noutro baú. Espera aí. Acho que não tem mais nada por aqui. Está tudo fixe. Ok. Vamos guardar então isto. Vamos guardar o Super Repel. A Lemonade se calhar também guardava. Não faz sentido agora tê-la tirado. Mas pronto. É. A Lemonade pode vir para este lado se calhar. É um held item. Mas também ao mesmo tempo não é. Então já. TMs podem vir para aqui. Ok. Para este baú. Já que eu vou ter que tirar se calhar estas plates daqui. Para poder levá-las comigo. Então. Já. Vamos lá então. Podemos pôr a Shulker Box. Abrimos. E depois o que fazemos é. Parti-la. E levamos as nossas coisas. Estão a entender? Por exemplo. Nós podemos agora pôr aqui a Shulker Box. E guardamos aqui as nossas. Medalhas. As nossas insígnias. E agora. Em vez de ocuparmos o Eda Espaço. Só ocupamos um bocadinho. Está feito. Perfeito mano. Perfeito pessoal. Perfeito. Eu não quero estar a usar os Rare Candies. Mas devia usá-los. Mas não quero. Mas devia. Vamos usar aqui alguns Rare Candies. Só mesmo para que sim. Vamos pôr aqui o nosso. O nosso. Coiso. Com uma. Uma quantidade de. Nível mais fixe. Se calhar. Future Sight. É um ataque bom. Mas ao mesmo tempo não é um ataque bom. Então não sei que ataque é que eu devo usar. Está porcaria. Então vamos tirar se calhar o Ancient Power. Daqui. Acho que não vale a pena ter. Podemos ter noutro Pokémon. Todos os lendários têm Ancient Power. Ok. Vamos deixá-lo se calhar tipo a um level 90. Pronto. Está bom assim. Depois ele ganha o resto. Pronto. Assim não gastamos todas as Rare Candies. Estão a ver? Pronto. Está feito. Temos um Pokémonzinho. Um lendário a level 90. E agora temos que começar a nossa expedição. A procura de uma. Como é que se chama? Uma Roofed Forest. Basicamente é assim que se chama. Roofed Forest. Em que é que consiste a Roofed Forest? Pessoal. Roofed Forest consiste numa. Numa. Num bioma. Que é tipo cheio de árvores. É um bioma cheio, cheio, cheio de árvores. Tipo tão cheio de árvores que parece que tem um teto. Só com as folhas das árvores. Então é isso que nós temos que procurar. Espera aí. Eu já me perdi. Ah tem ali um Lucky Block. Que fixe. Aí. Calma. Vamos lá. Abrir aqui este Lucky Block. Ai. Nossa senhora. Que susto meu. A sério que a Lucky Block me deu isso? Eu já. Eu já. Espera aí. Eu estou. Estou dublgado já. Já não sei o que eu estou a fazer na minha vida. Espera aí. Essa Shulker Box fica aí. Olha. E diz-nos o que é que nós temos ali. Perfeito. Ok. Deixem-me analisar. Para onde é que eu posso ir? Eu acho que vou para ali. Se calhar. Para aquele lugar. Para aquela direção. Acho que vai ser fixe. Estou com um feeling que possa vir a aparecer uma Roofed Forest. Eu gostava de encontrar a Roofed Forest pessoal. Na realidade eu não tenho feelings de nada. Mas. Sei lá. Whatever. Vamos ver o que acontece. É que eu sei que para este lado nós temos mais deserto. Pode ser que haja a porcaria de uma. Sei lá mano. Daquela coisa que nós precisamos para o Arceus. Era bom. O problema é que. Mano. É tanto deserto. Que já andei. Neste. Neste. Neste mapa. E não há nada. É tão chato isso. Tem duas Lucky Blocks aqui pessoal. Vamos ver o que é que temos. São Lucky Blocks normais na realidade. Mas. Está-se bem. Pode ser que sejam úteis. Se bem que nós agora com a picareta. É esse. Nós tivéssemos a picareta de. Aí. Eu sou muito burro. Bem. Não foi mal. Ainda bem que eu tirei. Porque ele ia me estragar completamente o meu capacete. Filha da mãe mano. Está. Está complicada a situação mano. Vamos lá. Temos que ir em busca da porcaria do. 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 Do Necrozma meu. Temos que ir em busca do Necrozma. E eu voltei para casa. E eu não peguei a porcaria da picareta. Eu sou o mesmo animal meu. Tinha uma picareta com Silk Touch. Devia andar com ela no ando. Era exatamente para isso que eu precisava de uma picareta de Silk Touch. Para poder pegar os Lucky Blocks. Eu tinha-me esquecido. Para que é que eu precisava? Eu só sabia que eu precisava. Só me lembrava disso. E pronto. É assim. Pessoal. Vamos continuar a nossa exploração. Agora. Agora mano. Agora entra uma parte que é um bocadinho chata. É a realidade. É um bocadinho chata. Que é explorarmos o mapa. Que é explorarmos o mapa. A voar. Para ser mais rápido. Mas explorarmos o mapa. A ver se encontramos. Com sorte. Porcaria de uma... Um podre. Tem ali um templo. Ai tem mais uma Lucky Block ali ao fundo. Acho eu. Olha tem um centro Pokémon aqui. Acho que aquilo é uma Lucky Block. Não é? Isto aqui é uma Lucky Block. Deixa eu ver. Ah mano. E aqui que bosta. Vem. Acho que não. Acho que isto não é uma Lucky Block. Não é. Não. Não é. Isto é um poço só. Não sei para onde ir. Vou para ali. Vamos ver. Talvez encontre alguma coisa. Talvez tenha sorte. Não sei. Deixa eu ver. Para que... Posição eu estou a ir. Ok. Está bem. Deixa eu ver. Se eu fosse para ali. Eu estava a ir contra... Ah. Eu estava a ir para trás. Já. Já percebi. Eu não sei para onde ir. Então. Vamos para aqui. Para esta direção. Pá. E que seja o que Arceus quiser. Que é o deus dos Pokémons. Então. Basicamente é isso. Temos que procurar. Uma Roofed Forest. Para podermos ter um Necrozma. Temos que procurar. Um templo do Articuno. Ou outro templo qualquer. Que se alixe. Qualquer templo. Serve. Qualquer templo do Pokémon serve. Sinceramente. É isso que nós temos que procurar. Templos. Seja templo do Articuno. Seja templo do Moltres. Seja templo dos Aptos. Seja. O templo do Arceus. O do Deserto. Ou seja o templo do... Do... Como é que se chama? Esqueci-me do nome. Ou seja. O templo do... Arceus. No Deserto. Ou Arceus na Montanha. Ou alguma coisa dessas. Pera. Temos aqui um Deserto. Temos aqui uma Lucky Block. Vamos lá para a Lucky Block. Tem ali outra Lucky Block. Tantas Lucky Blocks, meu. Pera. Vamos lá. Estou. Uma calça. Do diamante. Que bom. Não quero. Obrigado. Não quero ocupar espaço com porcaria. Vamos para aqui. Ver o que é que encontramos. Estou. Não veio nada. Não veio nada. Está bem. Espera aí. Vamos lá voar outra vez. Eu queria explorar se calhar este biomezinho aqui de... 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 De Deserto. Mas eu estou com... Não estou lá com um feeling muito fixe agora. Estou a achar que tipo... Estou a ir para um caminho que vou andar e andar e andar e andar e andar e nada. Não vou encontrar bosta nenhuma. Sei lá. Não sei se estou a ir para o caminho certo. Se estou a ir para o caminho errado. Se estou bem. Se estou mal. Não sei nada, mano. Ai, que triste. Que tristeza, pessoal. Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Esta vai ser a nossa maior expedição agora. Vai ser a nossa maior procura. A nossa maior... Sei lá. Nem sei como chamar-lhe. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vou finalizar o vídeo já por aqui. Espera. Aqui tem... Aqui tem um ginásio. E este ginásio eu ainda não fui. Ou fui? Não. Acho que não. Este ginásio... Filha da mãe, mano. Quais são as coordenadas deste ginásio? Menos 1940... Menos... Espera aí. Deixa ver. Quero ver quais são os ginásios que eu tenho aqui guardados. Ok. Tenho um ginásio. O outro ginásio. Eia, mano! Encontrei um terceiro ginásio. E são os três equal. Que bosta! Bem, vamos lá guardar então aqui. Dar aqui um print. Espera aí. Ginásio 3 Ultra. Pronto. Guardamos mais um ginásiozinho. As coordenadas de mais um ginásio. E vamos lá voar outra vez. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. É muito importante, mano. Será que eu não vou encontrar a porcaria de um templo? Aqui neste deserto? Estou lixado. Bom, pessoal. Deixem o seu like. Partilhem. Comentem. Eu acho que é isto. Vamos ter que continuar aqui à procura. E agora os próximos episódios vão ser um bocado assim. Até nós encontrarmos alguma coisa. A menos que vocês queiram que eu dê cortes. E quando eu encontrar, eu volto com o vídeo. Não sei. Ou eu volto com o próximo episódio e quando eu encontrar. Não sei. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham. E o que é que eu devo fazer. Está bem? Like. Partilhem. Comentem. Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem. Espera. O que é isto? Espera. Não acabou não. Não acabou não. Não acabou não. Tem aqui. Tem aqui um ginásio. Tem aqui outro ginásio. E tem um volcarona de ouro ali em cima. Tem uma estátua. Uou. Encontrei aqui uma vila bem à toa com mais um ginásio. É equal também, mano. Como assim? Porquê? Porquê todos os ginásios agora são equal? Que susto. Porquê que todos os ginásios agora são equal? Alguém me explica? Mas isto é capaz de termos sorte por ser de fogo, né? Bom. Agora sim. Like, partilhem, comentem. Mais uma vez então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem.